E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente, é o Matheus Planet e estamos aqui para mais um vídeo. Bom, estamos aqui para começar um novo modo de carreira aqui no canal, porque você deve estar pensando Pô Matheus, mais um? É, eu vou fazer mais um, por quê? O negócio é o seguinte, os últimos modos de carreira que eu tenho feito É de goleiro, é de lateral, é de zagueiro, é de meio campista e eu estou com saudade de jogar com atacante Então hoje nós vai, mano, mas hoje vai ser diferente, mano, hoje vai ser diferente Hoje o atacante que nós vamos criar vai ser diferente, vai ser diferente, confia em mim Não vai ser igual aos outros, vai ser diferente Você quer ver por quê? Então vem comigo que eu vou te mostrar o porquê Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte, aqui vai começar a história do Ramon Ruancito Um paraguaio, camisa 9, de 1,93m, 80, o maluco é uma jamanta em campo Que ele vai ser aquele camisa 9, camisa 9, camisa 9, que briga, está cotovelada no zagueiro Sobe para a cabeceira e plau, tá ligado? Uma cabeçada mais forte que um chute O pé baixo dele vai pegar na jugulada o zagueiro, tá ligado? O cara vai ser um monstro jogando bola Forte, parudo E é isso, essa é a face do cidadão Tá? Essa é a face do delinquente paraguaio aí que a gente tem E é isso, tá? O Ramon Ruancito Mas bom, o negócio é o seguinte, ele não vai começar lá no Paraguai Eu não estou afim de jogar no Paraguai, tá ligado? Só que esse moleque, a história dele é o seguinte Ele é um cara que é muito fã do Ronaldo Muito fã do Ronaldo Fenômeno Do Fenômeno, desse daqui Dele mesmo, do Ronaldo Fenômeno, muito fã Muito, ele ia ser maluco, apaixonado, fissurado Tem uma foto do quarto dele que é só Só coisa do Ronaldo Fenômeno no quarto dele Ele é maluco no Ronaldo Fenômeno Ele é tipo o Mbappé com o Cristiano Ronaldo E aí ele estava lá jogando no Paraguai Em algum time do Paraguai Repipocar algum time do Paraguai aqui na tela que ele jogava O Cruzeiro, né? Quis chamar ele E ele aceitou vir na oportunidade de querer fazer o quê? Fazer uma carreira aqui no Cruzeiro Tentar ser um Ronaldo Fenômeno 2 aí, quem sabe? E aí vai ser a história do Ramon, o Ruancito Desse, o porquê ele escolheu o Cruzeiro E meio que ele saiu da base direto pro Cruzeiro Então ele vai iniciar a carreira profissional dele aí No Cruzeiro, tá? Certo, pessoal, podem chegar Vocês perceberam que tem gente nova por aqui Hoje eles começam a jornada rumo à equipe titular Agora esse caminho pode ser longo Vamos dar as boas-vindas, tá bom? Maravilha Beleza, é com você Tá aí nosso primeiro contrato profissional Tem que participar de 20 gols Tem 16% de partidas como titular Tem que marcar 4 gols de fora da área Tem que acertar 1% dos passes que eu fizer E fazer um gol de chute colocado Até que tá bom Até que tá bom Bom, eu sei que provavelmente eu vou me ferrar muito Jogando com um jogador nessas características Ser um jogador muito grande Muito forte, tá ligado? Porque eu acho que eu vou... É ruim A gente sabe que a melhor build que tem É de centroavante pequenininho, tá ligado? Que corre muito Que tem muita agilidade e tudo mais Mas, cara, eu quero fazer algo diferente, tá ligado? Tô cansado também de jogar Com a mesma build sempre Jogador pequenininho, 1,70 Magrinho, não sei o que Não, vamos fazer um cara diferenciado, pô Olha essa jamanta aí jogando bola Olha aí, olha esse moleque aí Que isso Ó, a gente vai ter jogo aí contra o América Mineiro Eu vou fazer o treininho aqui, rapaziada E venho já, tá? Eu vou fazer aqui o treininho Pra gente poder ganhar uns pontos aí E é isso Bom, eu terminei de fazer aqui alguns treininhos Ganhei uns pontinhos aí, certo? Então vamos melhorar aqui Mano, principalmente agilidade E aceleração aqui É, agilidade aqui, ó Esse bagulho aqui eu preciso melhorar A full, tá ligado? Finalização aqui um pouco E agilidade, ó, mano Esse bagulho aqui vai ser essencial pra gente E aqui um bagulho que eu vou mexer muito Nesse bagulho aqui de força, mano Vou deixar ele como? Parrudo, forte O bicho vai ficar nervoso Sobrou ainda um pontinho ali de habilidade Mas eu vou deixar ele aí quietinho A gente vai ter jogo Eu vou entrar, né? Ah, a Ana já tá ganhando A Ana já tá ganhando A Ana vai entrar ali A Ana vai entrar de ponta direita Aí não Aí não Aí você tá fazendo maldade comigo Como é que uma jamanta dessa vai ser ponta, mano? E já vai deixando seu like Já vai se inscrevendo no canal Tá? Se vai se tornando membro, se puder Os membros recebem vídeo antecipado Esse vídeo aí os membros já receberam Antes que todo mundo Então a gente tá ligado, né, rapaziada? Dessa moral pra nós aí Série nova Vai ajudando a gente Tirei Vai também uma jamanta dessa Meu Deus Calma aí, rapaziada Jogo parado Vai entrar Enfia nas costas da marcação Ó, vou fazer Vou fazer Na estreia Nossa, eu dei muita sorte Ele ignorou completamente a marcação O bichão é centroavante Ó, o gol que o cara faz Ô, o treinador Eu sou atacante, mano Vamos Eu acho que dá pra ele ser um pouquinho mais Ele tá em fase de crescimento ainda, né, rapaziada? Vocês acham que ele deveria crescer mais um pouco Ou tá bom nessa altura que ele tá? Eu acho que dá pra ele crescer um pouco, hein? Vai descendo pro ataque Aqui, ó Tinha que dar assistência Faz Boa defesa Não deixe entrar Aí não, né? Levanta pra área Se chega pra mim Chegou e botou ordem na casa Que chutezinho horrível Batidinha coloqueira Afasta o cruzamento dali Contou o passe Caraca, eu matei o maluco ali, véi Caraca, que caiu o violento Aí não, né? Ih, eu vou tomar amarelo Tomou o amarilho Tem pouquinho a orelha, né? O Luanzito tem que... Prevaleceu O time que jogou mais bola E foi mais objetivo o tempo todo E eu não duvido Que... Melzinho na chupeta Que vai... Numa! Dois pro maluco Na estreia É o Haaland brasileiro Esse cara Que isso O Haaland brasileiro Apenas ele 4x1 no placar na bola Domina a toca E fim de papo Fim de jogo por aqui Tivemos estreia hoje O Juan O Juan O Juan Sito O time de cima Dos profissionais, Caio Além dos gols Teve uma atuação Muito sólida Nessa estreia A torcida Deve estar super feliz Vilanê Eu também acho Deve estar Como? Ih, o Atlético Mineiro Perdeu pro Tom Benci Eu não vou nem fazer Mais nenhum treino Rapaziada Porque eu acho Que não tá na hora De ele ser Chute colocado Eu acho Que não tá na hora De ele ser titular Calma também Calma Chegou Fez dois gols Mas calma Calma também Não era o Ancito Calma Vou nem meter Nossa Já vai ter jogo Contra o Atlético Mineiro Inclusive Não vou fazer Não vou fazer o treino Vou ganhar essa Ah, vou entrar de ponta Ah, mano Toda hora Eu fico entrando de ponta Mano Eu tenho que entrar De centroavante Ô, treinador Não é possível Que você não tenha visto O tamanho desse jogador Não é possível Não é possível Você tá sendo bobo Mas vamos lá Vamos jogar com o Ruancito E vamos ver o que vai rolar Vamos tentar Dar uma sacudida Na equipe Ainda não tem nada Decidido E dá tempo sim De buscar Pelo menos um empate Vamos tentar Bateu Bola viada De cabeça O cabeceio Vai longe do gol Sem perigo É só tiro De meta É mesmo desse tamanho Ele conseguiu Chegar na bola Olha lá Eita Deixou pra trás Faz o gol Faz o gol Aí não, né Toma de cabeça Não consegui pegar Legal Toma de cabeça Voltou Foi gol Vai ser gol contra, né Não vai contar como o gol do Ranzito Vai ser gol contra Mas olha só O cabeceio do homem Aí eles ficaram Mas eu fui importante Pra esse gol Eu fui importante Pra esse gol Eu participei Era pra ser gol Do Ranzito Nossa que bela bola Vai virar o contra-ataque Vai virar o jogo Ranzito Vem Caraca Ranzito é craque De bola E a boa armação Do contra-ataque E foi interessante A escolha Na finalização No mano a mano Muita gente Chutaria colocado Nada disso Soltou a perna E guardou Soltou o sabugo Fih Vamos pro jogo Tem mais bola Pra rolar Fim de partida Pelo amor de Deus Treinador Me coloca Pra ser centroavante Nas próximas Pelo amor de Deus De cabeça O bichão vai brigar Pelo alto Lógico O tamanho da fera Ai não Nem chegou pra mim Toma de cabeça Nossa eu tô louco Pra fazer um gol de cabeça Tô louco Mas que ele briga Pelota Ele briga Toma Ai Chegou bem no lance Saiu por pouco Raspando Eu vou melhorar As habilidades dele De cabeceio também Porque tá ligado Nossa tem muita coisa Pra melhorar Nesse jogador aqui Deixar ele mais rápido Mais forte E com o cabeceio Como? Sinistro O fim do jogo Gol contra Do Everson Gol do Boruancito Aí sim Em Vilani Dois jogos Na fase De grupos Seis pontos Conquistados Boruancito Tá que tá Meu paraguaio Favorito Vamos Espero que ele não tenha Virado Titular ainda Não Ainda não Vanderlan Saiu Do Palmeiras Foi pro Sassuolo Goretzka Foi pro PSG Vixi Arthur Gomes Ponto esquerda Do Cruzeiro Saiu Pro Clemon Putz O cara logo Saiu Fora Será que o cara Se sentiu Pressionado Por ter Por causa Do Ruanzito Mas não é nem As mesmas Posição Bom A gente vai ter Quero mais de você Esperava mais do seu desempenho Oxi Oxi Como assim Não vou nem fazer esse treino aí Vou jogar contra o Athletic Club Ixi Já tem o Monaco e o West Ham querendo Quem não quer um baita de um centroavante desse Não Não vou fazer esse treino agora não Vamos jogar mais uma partida como reserva Talvez eu entre como Eu busque essa titularidade no próximo episódio Bom Dessa vez eu vou entrar como centroavante Agora sim Agora o pau vai torar Agora as coisas vão acontecer Certo? Então vem comigo O jogo tá um a um Os caras tão com um a menos É o meu momento de brilhar Bora Deixa comigo o treinador Sei que eu tô fazendo Acerte duas finalizações no gol Consigo fazer isso Não cara Pelo alto Pelo alto Nossa Essa bola passa A ideia era boa Eu nem pedi essa bola Mas eu já tava entendendo O que ele ia querer fazer ali Faz 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 Isso Caraca Agora aqui eu joguei bola Tá Que assistência Ia ser muito engraçado Se a camisa desse cara aí Se chamar do Machado Ele fosse 98 O cara da pegadinha lá Machado 98 Hohohohohoho Vamos dar uma olhada nesse replay Olha que lindo passe Olha que passe Enfiada de bola Entre a zaga Que lindo E dali na cara do gol Não tinha como perder O Machado 98 aí Hohohohoho Bora Vai, isso Vai Nossa, que golaço Que golaço Eu queria fazer o gol de cabeça Mas foi um baita de um gol Isso aí é centroavante, tá? Isso aí é centroavante Maluco, isso aí é centroavante Isso aí é camisa 9, tá? Isso aí é camisa 9, tá, meu parça? Isso aí é camisa 9, tá? Meu Deus do céu, que maluco bom Eu pedi a bola no cruzamento Eu quero fazer o gol de cabeça, né? Tô louco pra fazer esse gol de cabeça Mas Do jeito que ela veio ali, já foi Toma de cabeça Ai, ai, ai O goleiro foi lá no cantinho, mano Que vagabundo, mano Bela cabeçada Defesa melhor ainda Bateu Bateu Bola viaja pra área Nada a ver Defendeu Que toque de cabeça Que defesa, Caio Não Sensacional Porque a cabeçada foi muito bem feita Defesa com grau de dificuldade Toma de cabeça Toma de cabeça Joga muito Que hora são Hora do Ruancito Brocar O placar O placar aponta Jogo de um time só Que goleada Tá carrinho bonito Nossa A bola veio rasteirinha E ele Brocou Head De novo E mais um golaço Do jeito que a bola vem Ele faz, mano Eu pedi o cruzamento lá Eu corri no lá Falei, mano Manda que eu vou fazer de cabeça Ai, mas a bola veio baixinha Ai, mais um De primeira Ele chega e chuta A bola chegou Ele chuta É caixa O bichão Mano Esse sabe da arte De fazer gol Ó o Ronaldo Fenômeno ali atrás Eu vi Nossa Carrinho Tenebroso Que eu fiz ali agora Falta Falta Pesada Que carrinho foi esse Eu tomei amarelo também Já é o segundo amarelo meu Vala, meu Deus Daqui a pouco Eu vou ficar fora das partidas Termina o jogo Cadê? Eu quero levar a bola pra casa O Haaland brasileiro aí A recompensa foi esse placar folgado aí Folgado é você, irmão Folgado é você Dependendo do que você falar Eu quebro você, velho Folgado Folgado é você Nossa, eu to quase titular, hein To quase Ó, gol com chute colocado Gol de fora da área Sete gol dos vinte Que eu tenho que fazer É To quase To quase lá Ih, virei titular Pelo amor de Deus Ainda bem que eu só vou jogar agora No próximo episódio Eu sou o artilheiro do campeonato O Hulk E tá ali Em segundo, né Com quatro gols Eu tô com seis A diferença não é tanta Assim, achei que ia estar Mais Achei que ia ser maior A distância entre eu e o E o Hulk Mas não tá sendo não Cartões amarelo Eu já tô com dois amarelos O Paraguai é louco da cabeça Ele é louco O Paraguai, ele é maluco, mano Bom, próximo episódio Então a gente tem o Tom Bense Tem o América Mineiro Tem o Tom Bense novamente E tem o Atlético Clube Tá bom? E talvez eu jogue contra o Atlético Mineiro Também já pra gente encerrar Tá? Aí eu jogo contra o Tom Bense A América Mineiro Tom Bense Atlético Clube E o O Galo novamente E a gente encerra já Essa primeira fase A fase de grupo aqui Do Campeonato Mineiro E a gente já avança Pra próxima fase A fase de eliminatórias Tá bom, rapaziada? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido O episódio Espero que vocês tenham gostado Dessa nova ideia Dessa novo Jogador aí O Ruancito O Camisa 9 Camisa 9 Forte Alto Parudo Paraguaio Orelhudo Enfim Muitas qualidades Tá bom? Então é isso Rapaziada Comenta aqui embaixo O que vocês acharam da ideia Se vocês curtiram Se vocês estiverem gostando Eu trago mais episódios Pra vocês Tá bom? Então é isso Eu vou ficando por aqui Eu sou o Matheus E eu Fui Tchau Tchau